Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós iremos continuar a saga Recebidos Pagos e vamos falar sobre a loja My Taste Alternative ou My Taste Express No Instagram ela tá como lojamytastealt, vou deixar todos os links e arrobas aqui na descrição é uma loja de moda alternativa, lembra que eu falei pra vocês no vídeo das minhas joias alternativas que eu tava procurando roupas alternativas, procurei faz muito tempo e eu nunca encontrava então se você também tá procurando e achou meu vídeo, eu vou ficar muito feliz porque eu queria ter encontrado vídeos na época que eu tava procurando e vi muita gente falando do corset cinto deles, que é um cintinho que custa 40 reais eu acho que agora aumentou o preço, mas eu paguei 40 reais nele é um cinto corset, que é tipo um tamanho único e pra deixar a cintura fina mas é um cinto, então ele não machuca e por ele eu vi vários outros produtos e eu fiquei contando como eu faço com todas as lojas pra ver se era uma loja confiável e realmente é uma loja confiável, ela tem 32 mil seguidores no Instagram, então assim né e eu fiz o pedido de 3 coisas porque essa foi a única loja que eu encontrei, o moletom cropped que é o moletom que vem até aqui e é de manga comprida e tem capuz e eu achei ele lá por 140 reais, só que eu queria tanto que eu falei que eu ia comprar no total da minha compra eu gastei 164 reais, não tive frete e eu usei um cupom de Halloween, eu comprei tudo em outubro que me tirou 41 reais, então ficou esse final aí a primeira peça que a gente vai ver é esse cinto que todo mundo fala pra caramba e foi também a primeira peça que chegou só que assim gente, vou explicar já antes pra vocês é uma loja que importa coisas, então se tiver taxa, qualquer coisa, eles que vão pagar e é nessa loja que eu vou comprar pra sempre agora porque eu sou sempre taxada né, eu falei pra vocês no dia da gente então foi a primeira coisa que chegou e eu achei muito engraçado porque quando chegou chegou com esse papel aqui da shop aí quando eu abri, veio esse cinto maravilhoso ó, ele tem um velcro atrás ele é desse tamanho aqui cabe todo mundo aqui dentro, cabe qualquer pessoa de qualquer tamanho e eu acho que tem como a gente apertar mais aqui mas ele veio no máximo apertado enfim, é um cinto bem único assim, cabe em todo mundo mesmo eu já estou aqui com minha roupa mais alternativa que encontrei no meu armário pra colocar ele ó, atrás é assim é um velcro bem forte eu só tenho medo que ele fique muito usado depois ó, que eu achei esquisito só que fica bem marcado ó, fica bem dobradinho vou colocar agora aqui né ó é assim que fica ele marca bastante aqui fica dobradinho não sei o que é isso, mas eu vi no de todo mundo então eu imagino que está tudo bem ó eu achei que ele ficou lindo com essa calça e eu achei muito legal a ideia de ser tipo um corset só que ser um cinto né e ele é muito barato também então eu amei, super aprovado fiquei muito feliz a única coisa estranha foi esse negócio de vir do shopping mesmo mas a gente entende e dá pra usar com qualquer coisa né eu acho que tem de outras cores, não tenho certeza o link tá aqui na descrição agora o próximo item vai ser o meu moletom que eu... ah, o moletom e um par de presilinhas de mão chegaram juntos ai, eu não lembro quanto tempo tudo demorou pra chegar deixa eu ver eu fiz o pedido 18 de outubro dia 4 de novembro que eu recebi os códigos de rastreio ou seja, demorou pra enviar né e chegou... ah não chegou em menos de um mês tudo bom veio aqui num plastiquinho nem mostrei porque é desinteressante veio solta os... os traquetilíticos que vem junto e aqui eu encontrei tipo essa costura tipo não é perfeito né fiquei um pouco chateada porque foi caro gente 140 reais no moletom não é algo que eu pago todo dia eu nem compro moletom porque eu acho caro mas eu gostei porque dá pra usar isso aqui em calça se eu quiser dá pra usar onde eu quiser eu amei que ele é soltinho assim até porque eu não tenho nenhuma corrente eu comprei o moletom do tamanho M fiquei com medo que fosse ficar grande né porque ele é um moletom bem justinho ele é muito legal depois eu vi que tinha preto liso porque quando eu fui comprar não tinha os pretos liso ele é assim acho que não adianta muito mostrar na câmera tem que mostrar no corpo olha meu Deus parece que eu vou assaltar algum lugar olha só que coisa mais linda eu sou apaixonada eu só acho que o buraco aqui é um pouco pequeno mas ele vai abrir com o tempo né vem a máscara junto embutida já dá pra sair de boaça eu achei muito pequeno esse isso aqui e a minha mão é extremamente fina eu achei que o M ficou um pouco justinho eu queria que ele ficasse mais larguinho assim tipo aqui atrás ele ficou larguinho sabe mas nos braços não sei se até agora eu não sei se a forma é pequena se o meu braço é grande assim porque o meu braço não é grande mas eu tava louca por uma coisa assim porque eu amo isso meu Deus eu não tinha nada ó esse é o resultado final assim por dizer né dele aqui nessa região e nas costas tá de boa mas eu tô sentindo ele um pouquinho pegando em mim aqui assim não sei se é porque eu tô usando também a manguinha embaixo mas eu achei um pouquinho justo nos braços tipo serviu certinho o tamanho tá certinho aqui tá bem folgadinho nas minhas mangas tá certo o comprimento né eu sei que se eu comprasse o G ele não ia dar certo eu ia ficar com uma manga enorme né eu amei vou com certeza usar não sei quando não sei onde porque eu não sei em qual momento da vida você vai usar isso acho que o ideal era usar tipo um topzinho agora que a gente tá aqui toda montada no esqueleto a gente vai continuar nessa vibe esqueleto que eu nem tinha percebido e vai falar sobre as presilhas que no caso o Matheus colocou na cabeça dele mas ó essas aqui são presilhas que eu já tinha visto há nossa muitos anos atrás no AliExpress e eu não tinha comprado porque não compensava naquela época na época que eu usava o AliExpress muito assim tipo toda semana comprava alguma coisa a gente só comprava coisas até 10 dólares esse era o nosso máximo assim tipo até 20 30 reais então eu vi essas coisinhas lá mas eu não comprei olha só eu achei elas muito bem feitas eu comprei um par só que vieram 3 que as outras estão na cabeça do Matheus pra mim todas essas presilhas são muito difíceis de mexer ah esqueci de falar o valor delas né foi muito barato também gente foi 25 reais o par e vieram 3 então pra mim essas coisinhas aqui eu acho que isso tinha que ser maior um pouquinho mas eu admito que ia aparecer talvez pra mim qualquer coisa de cabelo é muito difícil de pôr então eu acho que vocês até viram já eu usei em um vídeo ela não segura muito o cabelo mas é pelo fecho dela mesmo mas eu gostei bastante assim por mais que eu não saiba usar eu achei que ela prende muito bem e ela fica na cabeça e é a coisa mais fofa do mundo sério eu fiquei muito realizada de comprar de verdade eu achei que o valor tava muito bom vamos tentar prender mais cabelo aqui ficou bom? não ai gente essas foram as minhas comprinhas eu diria que valeu a pena que eu gostei que todas chegaram em menos de um mês eu amei muito todas são de muita boa qualidade e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa o seu like se você já comprou nessa loja deixa o seu comentário aí fala aí o que você comprou o que você achou se você gostou dessas roupas se você acha que tá propensa a comprar porque eu mostrei vai que eles me dão um cupom e não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal tchau tchau